Olá, como vão vocês? Eu espero que bem. Muitos dizem que o sistema definitivo para o Ambernic RG35XX é o GARLIC OS, mas será que é o que utiliza melhor os recursos do aparelho? O GARLIC OS realmente é o sistema que testei aqui mais estável entre os outros que testei nesse aparelho. E olha que testei alguns, por exemplo o original, sem comentários, esse aqui nem precisa usar. Houve o teste no MinUI que é limitado, tem pouco desenvolvimento, tem apenas os cores básicos, até o Playstation 1, nem arcade colocaram. Estão desenvolvendo um fork chamado FinUI que melhoram as coisas, mas é tópico para outro vídeo. Daí eu queria extrair o máximo desempenho e descobrir o batosseira. Tem recursos adicionais como a utilização da GPU do aparelho, o que desbloqueia o uso de emuladores que utilizam o OpenGL, o PPSSPP, o MUPEM A4 Plus e também o Flycast. Mas demora quase um minuto para iniciar. E o sistema é meio travado. Não vou abordar a instalação dele, afinal, como é que vou indicar algo se não funciona corretamente? E este projeto foi abandonado em prol de outro sistema que falaremos hoje. Vi então o Kokiri, o equilíbrio entre o batosseira e o GARLIC OS. Já utiliza os recursos da GPU, possibilitando rodar alguns jogos de Nintendo 64, PSP e Dreamcast. O sistema é mais estável que o batosseira e aproveita ao máximo o nosso pequeno gigante. O desenvolvimento está a todo vapor. Na versão 0.9.2 já entrega tudo o que vamos ver nesse vídeo. Em breve sai a versão 1.0, com nova interface e aprimoramentos no desempenho dos emuladores. Diz aí nos comentários, qual sistema você já instalou no RG35xx e qual o seu favorito? Chega de tanto falatório, vamos lá para o passo a passo. Este é o site Kofi do desenvolvedor. Ali você pode deixar a sua contribuição para o desenvolvimento desse projeto. Nós vamos no GitHub do desenvolvedor, mais especificamente nessa sessão do Kokiri for RG35xx 0.9.1. Clicamos neste link. Ele dá uma breve introdução sobre a instalação. Tem uma sessão que é importante, se por acaso não iniciar o Kokiri, tem um fix para poder fazer funcionar no seu RG35xx. Isso é devido a algumas placas serem diferentes entre os modelos. Vamos descer até a sessão onde tem o arquivo .img.gz e faremos o download. Salve em uma pasta de preferência e baixamos também o Bootfix. Se por acaso não iniciar no seu, é só aplicar conforme as instruções. Utilizaremos o Rufus para a gravação da imagem. Você pode também utilizar o Balena Etcher. Certifique-se de selecionar o cartão de memória desejado. Extrai a imagem. Baixada. Vamos selecionar o cartão de memória e selecionar a imagem que baixamos e extraímos. E é só iniciar. Terminando de gravar a imagem, nós vamos com o cartão no RG35xx. Eu recomendo que você re-plugue o carregador nesse primeiro passo de inicialização. Ligue o aparelho e a instalação será iniciada. Aguarde até aparecer o menu do Kokiri. Assim que aparecer o menu, desligue o aparelho, retire o cartão de memória e vamos lá no computador para acrescentar os nossos jogos. Caso apareça alguma mensagem pedindo para corrigir o cartão de memória, é recomendável que você faça. Clica ali na notificação e reparar. Sempre que aparecer, é recomendável que faça. Se por algum motivo não aparecer a partição Share, você vai no menu iniciar, clica com o botão direito, vai em gerenciamento de disco e localize ali a partição do cartão de memória. Clique com o botão direito, alterar letra de unidade e caminho. Adicione qualquer letra para aplicar. Após isso, você já vê disponível ali a partição. Isso pode acontecer ou não. Temos ali as três pastas, BIOS, RUNS e SYSTEM. Aqui você copia as suas BIOS e as suas RUNS. Um último passo aqui, é importante para a gente poder pegar a última atualização do desenvolvedor. Ainda não é a versão final, mas já tem algumas correções de alguns problemas dessa versão 0.9.1. Você aperta ali nas releases e você verá que tem o Kokiri SYSTEM UPDATE TEST 0.9.2. Eu vou traduzir para facilitar ali para vocês e para mim também. Ele pede que seja renomeada a pasta SYSTEM para SYSTEM UNDERLINE 0.9.1. Vamos fazer o download. Após o download, extraia os arquivos. Copia a pasta SYSTEM e a pasta RUNS. A pasta RUNS tem algumas correções para a seção de jogos ports. Após tudo copiado, você pode remover o seu cartão do computador e voltar com ele lá no RG35XX. Iniciando o RG35XX, você se depara com essa interface. Bem legal, né? Em questão de design, eu acho isso daqui mais legal. Apesar de ser mais sujo em relação ao GARDIC OS. E vamos ao que importa. O teste nos jogos. Como é um sistema que se utiliza da GPU do aparelho, todos os sistemas abaixo do Playstation, eu não vou abordar. Eles rodam igual ou melhor do que no GARDIC OS. Nos próximos sistemas, nós vamos habilitar o Overclock. Basta você apertar o Start em qualquer parte do menu, ir em SYSTEM e mover ali até 1296 MHz. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.